Fala galera, tutodons na área, aqui é o JuSubZero com mais uma videoaula ECGAME, continuando aí com a série dos clássicos, no caso Resident Evil 5, eu vou estar ensinando para vocês como jogar com Hulk do Resident Evil 2. Lembrando também que o link para download está aí na descrição do vídeo que você está vendo agora, ele substitui o Chris Guerreiro, ou seja, você vai ter que zerar o game ou baixar em um semi-game, ok? Já está utilizando ele, a instalação é bem simples, vamos minimizar, eu vou abrir em vez de descompactar, eu estou utilizando em RAR, abre aí a pasta native PC e copia aí a imagem, vamos abrir a pasta de instalação do game, Vamos na pasta native PC, no meu caso eu estou utilizando o gold edit, ou então vai ser native PC barra MT, se você não estiver utilizando o gold edit, ou seja, Resident Evil 5 comum, vai estar apenas native PC aqui, então eu vou arrastar esse arquivo de imagem aqui, pronto, já foi instalado, aí eu vou finalizar o vídeo e vou entrar no game para vocês verem aí como ficou, tá ok? Galera, se vocês tiverem zerado aí, vocês vão vir aqui em ajustes especiais, seleção de traje, no caso do Chris, ele tem que estar com essa roupa, tá? O Guerreiro, ele selecionou ele, vou selecionar um capítulo aqui, onde não tem inimigo, só para vocês verem, vou selecionar aqui a Sheva Lomar, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prontinho, olha só a perfeição que ele ficou, muito bacana, né? Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí, fiquem todos com Deus, se gostou deixa o like, caso queira inscreva-se no canal e fui!